E ontem foi dia de festa aqui na Band, viu? Os funcionários da Band participaram de uma confraternização e deram as boas-vindas para o ano 2013. O aniversariante Icora Almeida mostra como foi essa festa. Meu amigo, aqui é assim, confraternização e muito amor no coração. Vai! Festa de fim de ano na Band e todos os setores reunidos. Comercial, marketing, equipe do jornalismo, também a galera da Band News, todo mundo confraternizando, fazendo a festa aqui no pátio da emissora. E a gente vai pegar depoimentos, vai colocar todo mundo para falar aqui. Os funcionários estão se divertindo e a gente vai sair entrevistando. O negócio é o plano sequência, deixar todo mundo à vontade. Bruno Salles, meu caro repórter aqui ao meu lado, quero saber em você o que você está achando da festa. Sensacional, né? É sempre bom no ambiente de trabalho, ter um pouco de descontração, entretenimento. Porque a gente vive uma rotina no dia a dia que não é tão simples, não é tão fácil. Estou vendo que você está aqui à vontade. Esse é o homem da externa. Sem ele não tem ao vivo nessa emissora. Seu Lula, manda um recado aí para o pessoal. Eu sou reserva do Gaguinho. O Gaguinho que é o principal do... E é o Bonet. Ele está aqui do lado. Cara, o Josué, Gaguinho ao meu lado. Cara, bonito, fone no ouvido, né? Aquele charme, aquele tchan. Josué, fala para mim como é que está a festinha. Está se divertindo, está legal. Estou tranquila, estou na paz do dia, estou no banheiro. Esse é chato. Transmitindo, falando o nome de Rádio Patrões. A serenidade e a felicidade que transporta. Só vou lhe pedir uma coisa, desabotar um pouquinho mais a camisa. Quero você mais solto hoje. Não está falando de Bahia nem de Vitória. Hoje a equipe da Band que está jogando. Com certeza. Manda um recado aí para o telespectador. Um abraço ao nosso telespectador. Boas festas, feliz ano novo. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa em 2012. A gente ficar feliz com essa festa é uma maneira de a emissora estimular o funcionário. Reconhecer o trabalho durante todo o ano. Que não é pouco. Não é pouco. E um novo ciclo, que vem um novo ciclo, né? Está aí, ó. E Guimarães passando na frente. Osado que só ele. Olha, Guimarães. Eu que... Eu estou concorrendo ao prêmio do melhor dançarino. Eu estou dançando. E eu queria então uma palhinha, uma dancinha rápida para ele acompanhar. Vai. Vai. Beleza, estou atento. Meu Deus. Beleza. Beleza. Sou um cara muito humilde, mas eu sou o melhor. Está confirmado. Está confirmado, AC? Não vai também desconfirmar com o chefe. Meu Deus. É legal o chefe, né, companheiro? Não pode negar. Vamos dar uma olhada, AC. Vê um brinco. Já elogiei. E eu quero que você mande um recado. Agora, o pessoal, o que você acha dessa festa? Confraternizar todos os funcionários, todos os setores. Ah, eu acho o máximo. Acho o máximo. Principalmente pelos colegas aí, né, que samba. As meninas da Band News, tropecei muito bem. Está vendo? Essa é a equipe. Não, bota. Fica ali no meinho para a gente mostrar. A equipe toda florida vai ficar envergonhada agora. Não pode, não pode. Quero que vocês todas se apresentem para os nossos telespectadores. Todo mundo ouve, mas não sabe quem é ainda. Vamos lá, se apresentem. Eu sou Bárbara Afonso, sou produtora do Precursa Baiana. Que voz. Vamos lá. Luana Assis, eu sou editora da Rádio Band News. Você é meu amor. Adriana Planza, estagiária de produção. Vambora. Alana Cafezeiro, estagiária. Você. Eu sou Daniela Vieira, sou editora também. Acho que eu vou terminar a matéria por aqui. Corta-se. Qualquer coisa a gente volta mais tarde. Vou ver se eu tomo refrigerante aqui, eu brinco mais linda. Valeu? Abraço. Esse é o Somebody Love. O Somebody Love da festa é o Icaro Almeida. O aniversário aí. Bota ele ao vivo, ele está ao vivo lá? A continuação foi censurada por você, né? Foi censurada por você. É? Então até amanhã. Quero ver se vai ser censura aqui. Amanhã eu estou de volta. O sistema é bruto. O sistema é bruto.